Música Meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, já se inscreva, aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like, seu like ajuda demais na divulgação do vídeo. Já me segue lá no Instagram também, arroba mamachute. E se quiser, siga meu brechó, arroba mamachopebrechó. Lembrando que a gente está numa campanha para chegar a 5k, estamos quase lá, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Compartilhe o vídeo, indica meu canal para sua amiga, para sua prima, para sua mãe. O nosso canal completa um ano agora, dia 13 de novembro, na segunda-feira, dia 11 do 11, às 9 da noite. Eu vou fazer uma live de comemoração de um ano do canal Mamachute. Bom, gente, vamos juntos ao que interessa, né? Hoje estamos aqui numa dame Constanza, de novo, meu brechózinho do coração. E hoje está tendo o que, gente? Vocês já estão vendo aqui, bazar, gente, um bazar incrível, incrível, incrível. Então, bora garimpar? Bora lá! E hoje está tendo o que interessa, né? E hoje está tendo o que interessa, né? Gente, o madame Constanza fez um bazar maravilhoso para poder liquidar a mercadoria, para poder chegar a peça nova. Então, para poder dar uma esvaziada na loja, fez um bazar onde todas as peças estavam entre 3 e 10 reais. E eu fui lá, cobri tudo isso para vocês. Olha essa camisa, apenas 10 reais, gente, uma camisa maravilhosa. Esse macacão incrível, azul, lindo, 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 também 10 reais. E, logicamente, sapatos, né? Eu amo sapatos, gente, eu fiquei apaixonada nessa sandália. Ela já está lá há um tempinho, eu já namoro ela, se pôr, ela já até apareceu em vídeo. 10 reais qualquer sapato, olha só que lindo. Esse da Shawstock, esse era lindo, azul marinho, gente, todo de couro, olha só que coisa incrível. Muito sapato bonito, gente. Olha esse Pipitool da Zara de veludo, a coisa mais linda do mundo, tamanho 38, apenas 10 reais. É muito barato, gente, um sapato na Zara é bem caro. Um escarpão, bico quadrado, com fivela, dá prego, lindo, 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 também, somente 10 reais. Tudo 10 reais, gente. Sandália da Osklen, ela já apareceu aqui, 10 reais. Sandália da Arezzo, uma graça, uma sandália salmão, 10 reais. Um tricô vermelho, ele não, no vídeo está aparecendo meio rosa, mas ele é vermelho. Um vermelho bem claro, gente, bem claro. Na verdade, é um rosado, vai. Também 10 reais, olha quanta roupa, gente. E esses cardigans? Não tem como enlouquecer, gente, 10 reais, um cardigan de tricô, a coisa mais linda. Tem assim, vinho preto com um tom de areia, caramelo, desculpa, gente, desculpa. Uma blusa maravilhosa, azulzinha, 10 reais também. Muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Olha, terceira peça, gente, eu sou a louca da terceira peça, 10 reais, esse kimono, muito bonito, tamanho M. Saia, essa saia é um escândalo de linda, uma saia verde. E olha essa camiseta, gente. A estampa estava escrito Paris, tá? É porque não dá para ver direito. Na hora que eu virei, vocês conseguem ver. 10 reais também, uma basiquinha, fica lindo com jeans, cintura bem alta, gente, um blazer azul marinho. Com essa sandália, perfeito. Sandália Santa Lola, 10 reais, linda, de couro, um tom de marfim. Marfim não, gente, gelo, olha que louca. Vestido da Espaço Fashion. Ele no cabide, não dá para você ver a beleza que é esse vestido. Esse vestido no corpo, gente, e Espaço Fashion é caríssima, tá? 10 reais somente. Pipitool Via Uno, é assim, com uma estampinha, parece um tigre, vai? 10 reais. Camisa da Thalita Kumi, olha o detalhe da manga. A manga, ela é justinha até o cotovelo e um pouquinho mais solta no punho. Essa camisa é linda, 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 linda. Olha o trabalho dela. Também com uma saia cintura alta, uma calça cintura alta, fica maravilhosa, gente. E muitos relógios, também 10 reais. Eu não sei se tinha algum relógio de 5 reais, eu confesso que eu não olhei os preços. Mas eu acho que era 10 reais cada relógio, tá? Uns relógios bem bonitos. Aquele coloridinho ali, babei nele, gamei. Esse sapato, gente, com uma pegadinha retrô, um verniz, gente, lindo, também só 10 reais. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, esse Pipitool no pé fica a coisa mais perfeita do mundo. Lindo, 10 reais. E olha esse sapato, gente. Esse sapato tá lá, eu já mostrei ele em vídeo. Meu sonho é que ele coubesse no meu pé. Mas ele é tamanho 34. 10 reais. Essa saia é infantil, tá, gente? É uma saia da Zara. Ela é infantil, tamanho 10 a 12 anos, se eu não me engano. 10 reais. Ela é linda, 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 linda. Aí no vídeo não faz jus à beleza. Monte de sapato. Olha só. Sapato, sandália. Aquela sandália ali do cantinho, o prato é maravilhosa. Esse Pipitool também é bem bonito. Olha lá meu sapatinho roxo, tamanho 34, que eu quero. Gente, calça. Lá tem muita calça. Calça jeans, calça brim. Gente, um infinito de calça bonita. Calça social também. Essa calça da Coach, linda. 10 reais. Essa calça da Canal. Super estilosa, gente. Essa calça com uma blusa branca sequinha, um escarpão. Fica maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Olha atrás. Muito linda essa calça. Super estilosa. Uma calça da Zara. Animal Print. De oncinha. Super bonita. Mais sequinha essa calça. Uma pegadinha um pouquinho mais social. Embora seja de oncinha. Um blazer fica bonito. Enfim. Lá tem roupas masculinas. Pelo menos no bazar. Normalmente ela não trabalha com masculina. Com peça masculina. Mas no bazar tinha algumas peças. Bem pouquinhas, mas tinha. Camisa. Tinha blazer, paletó. Essa parte aí já é mais infantil. Um monte de polo infantil. Super bonitas. Da Lacoste. Da Polo. Ó. Muita peça legal, gente. 10 reais cada uma. Essa daí era 5, hein? Da Lacoste. Calça jeans masculinas. Aí tinha masculina e feminina junto. Brinquedos. Uma maravilha esse bazar, né, gente? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma regata de paetê pra você se jogar na festa. Também R$10 essa, R$10 essa camiseta, R$10 a anterior, eu quis dizer. Sandália Carmen Stephans, uma rasteirinha. Vários sapatos, lá tinha bastante sapato bonito, gente. R$10, olha só, essa Anabella, que linda! Sapato também com pegada Animal Print e escarpão, lindo, R$10. Ó, tinha telefone, até telefone ali no fundo, gente. Tá achando que é fraco? Olha só o bazar, quanta coisa bacana! Ai, gente, eu sou suspeita porque eu adoro uma Dami Constanza, né? A parte de produtos pra casa, tinha produtos pra Natal, é que eu não consegui filmar as coisas de Natal porque já chegou uma cliente e levou quase tudo. Ficou só esse pouquinho aí. Coisas pra casa, loja bombando, olha só, saias, embaixo short, muita coisa bacana. Ficou só esse aqui. A loja bombando, gente, aí nesse momento nem tava tão cheia. Na hora que eu cheguei, tinha gente saindo pelo ladrão. A loja bombou mesmo. A hora que eu cheguei, já tinha vendido muita peça bacana, gente, porque eu não fui assim que abriu. Tinha até cofrinho, gente, olha só. Uma bolsa dourada, super bonitinha também, apenas R$10. Chapéu, gente, tinha de tudo lá, hein? Olha esse escarpão da Lelys Blanc, lindíssimo. Desculpa, gente, esse é da Zara. Olha eu falando coisa errada. R$10. Essa blusa maravilhosa, ombro a ombro, de tricô. Eu sei que tá calor, gente, mas olha que blusa linda. Linda, linda, linda. R$10. Muito barato. Olha esse short. Lindo, 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 gente. Apaixonada pelo Madame Constanza. Tá de parabéns, o bazar foi incrível. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra mim. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E, ó, se tudo der certo, amanhã eu volto e a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo. Porque amanhã eles vão, vai continuar tendo o bazar aqui no Madame Constanza. Amanhã vai ter mais, vai ter reposição de peças e eu vou estar aqui, beleza? Bom, gente, um beijo no coração de vocês. E sempre, eu amo vocês. Tchau, gente! Tchau, gente!